Fala galerinha, beleza? Tudo bem? O que tá falando é o Patrick Souza? Eu queria estar falando pra vocês algo muito legal que acabou de acontecer, galera. Eu tava fazendo uma live ainda agora no meu canal no YouTube e eu recebi uma ligação inesperada de um guitarrista. E ele estava fazendo uma live no mesmo horário que eu. Galera, muito louco. Adivinha quem era? Juninho Nakagawa, galera. Gente, se você não conhece o Juninho, cara, ele é sensacional. Um ótimo guitarrista, né? Já comecei o trabalho dele há muitos anos. E ele já tocou com o Juninho Afran, já tocou com o maior YouTuber do Brasil, que é o Whindersson Nunes. O cara é muito top, galera. E adivinha só, ele me convidou pra poder fazer uma jam, galera. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui agora pra vocês partes da live pra você entender melhor o que tá rolando. Beleza, galera? Saquem aí. Beleza, galera. 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 O que é isso? O que é isso? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí da live, né? O que vocês acham de eu gravar uma jam, né? Fazendo um vídeo com algum outro guitarrista que seja youtuber também. Manda aí nos comentários pra mim ver se vocês... Se vocês curtem essa ideia, né? Vamos lá. Faz um comigo. Tamo junto. Patrick Souza. Patrick Souza. Patrick Souza é fera, bicho. O Patrick Souza é uma boa opção, cara. Faz uma jam com o Patrick, kkk. Aproveita que ele também tá ao vivo agora. Mano, boa ideia, tio do pavê. Boa ideia. Boa ideia. Com o Patrick. Oi? É, minha namorada também pensando a mesma coisa, cara. Show de bola. Show de bola. Legal com o Patrick, com o Patrick. Bom, galera, vocês te mandam, velho. Vocês te mandam. Vocês querem que eu faça o jam com o Patrick, bicho? E ele tá ao vivo agora, mano. Sério que ele tá ao vivo agora? Cara, eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar a transmissão dele. Eu vou atrapalhar a transmissão dele. Eu tenho o número do Patrick aqui, ó. Eu vou ligar pra ele, velho. Vou ligar agora pra ele. Vamos ver. Eu vou atrapalhar a transmissão dele, cara. Vai ser engraçado pra caramba isso. Deixa eu ver aqui, ó. Fazer chamada de vídeo aqui. Vamos ver se ele vai atender, galera. Vamos ver se ele vai atender. Como é que tá o som pra vocês aí, galera? Vamos lá. Esperando. Tá legal o som pra vocês aí? Eita. Aham. Calma aí, galerinha. Tem alguém me ligando aqui, rapidinho? Deixa eu só esperar ele atender aqui, ó. Ah, não acredito que é esse cara, mano. Fala, meu irmão. Fala aí, amor. Beleza, cara? Galera. Você não tem noção de quem me ligou agora. Tá me emocionado, cara. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Olha aí, ó. Eu tô invadindo a live do Patrick, bicho. E ele tá invadindo a minha live. Caramba, galera. Juninho Nakagawa. Bicho. O que que você manda, mano? Não, cara. Eu tava aqui falando com a galera do canal, né? Com os meus inscritos. Sim. E eu perguntei pra eles, né? O que que eles achariam de eu gravar uma jam, né? Pro meu canal. Aham. Sim. E o que que os caras já falam? Qual foi o primeiro nome? Patrick Souza. E aí... Bicho. Aí veio o outro brother, né? Veio o outro brother e comentou aqui. Comentou aqui pra mim. Mano, aproveita que o Patrick tá ao vivo agora. Eu falei, sério. Eu vou ligar pra ele e vou encher o saco dele, cara. Ah, tá de brincadeira, velho. Mas e aí, Patrick? Você topa? Topa fazer a Jay, mano? Bicho. Galera. Ó, o Chute de Magalhães tá ao vivo aqui, cara. Nossa, mesma hora. Olha só. Aí, ó. Pra galera aí, ó. Olha lá, galera. Tamo aqui, ó. Junto com o Patrick Souza ao vivo agora, bicho. Salve aí pra toda a galera que inscrito no canal do Patrick. Olha só. Os comentários tão bombando aqui na live, velho. Que da hora, mano. Tô tremendo aqui, mano. Galera. O cara tá me chamando pra uma jam. O que vocês acham? E aí? Topa ou no topo? Topa ou não topa? Topa ou não topa, Patrick? Bicho, velho. A galera tá perguntando aqui, mano. Se você aceita essa jam, mano. E aí? Você é louco? Mano, é claro que eu topo, cara. Velho, pra mim vai ser uma honra, cara. Admiro seu trabalho. Não é de hoje, cara. Eu sou um grande fã. Vou ser um cara humilde. E é isso aí, meu mano. Demorou, então, mano. Combinado, então. Galera, então vai ter jam aqui no canal, velho. Olha só. Com o brother aqui, cara. Quem não conhece o trabalho do Patrick hoje, velho? Mano, o cara botou pra quebrar com o Steve Vai, mano. Mano, se vocês não conhecem, vocês têm que ir no canal dele. Pra mim vai ser uma grande honra, viu, mano? Fazer uma jam com você. Mano. Gente, esse cara aqui é sensacional. Esse cara aqui, ele já tocou com o Juninho Afran, né? Esse cara ganhou um pedal do Juninho Afran, cara. Vocês dão uma ida lá no canal dele depois. Juninho Nakagal. O cara é sensacional, galera. Cara, eu tô muito feliz. Claro que eu tava dividido, cara. Show de bola, mano. Deixa eu te falar. Essa jam, eu posso chamar mais alguém ou vai ser só entre nós dois mesmo? Lógico. Vai ser só entre nós dois mesmo. Fica à vontade, cara. Pode chamar aí quem você quiser, bicho. Sério? Cara, eu vou chamar mais alguém aqui, bicho. Você tem alguém em mente aí pra chamar pra Jan também? Cara, eu não sei. Eu vou citar uns nomes aqui pra galera e vamos ver no que que dá. Demorou então, demorou. Demorou aí você me liga. Você me liga depois. Bele, é claro que eu te ligo. Eu te ligo, pô. Claro, pô. Vou ficar trocando ideia com a galera aqui enquanto isso. Galera, salve aí pro Patrick, bicho. É nóis. Salve aí pro Juninho Nakagal, galera. Grande guitarrista. Manda um salve aí. É isso aí, mano. Tamo junto, meu irmão. Daqui a pouco eu te ligo, então. Daqui a pouco eu te ligo. Fala com ele. Aí você liga pra nós, beleza? Tamo junto, mano. Beleza, tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu. Pô, galera. Vocês pediram. E o Patrick é um cara 100%. O cara é show de bola, mano. Vai ser da hora pra caramba. E, coincidentemente, meu. A gente fazendo live junto e invadir a live dele. Ele invadindo a minha live. Eu sou muito fã do Patrick. O cara tem um talento fantástico. Toca de guitarra que é uma beleza, né, mano? O cara toca muito, bicho. Galera, olha só que legal, cara. O cara me chamou pro Madinha. Deixa eu ver os comentários aqui. Saber o que vocês estão falando aqui, cara. Olha, a galera tá vibrando aqui, ó. Olha aí, ó. Que legal. 180 pessoas na live, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela força, ó. Muito bacana. Gente, que legal. Que legal. Ele falou que vai convidar um parceiro dele lá, né, pra essa Jane também. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar. Gente, eu tô pensando em chamar um cara aqui. Eu tô em mente em chamar esse cara. Mas, é... Eu quero deixar aqui pra vocês. Vocês conhecem? Ó, eu vou deixar o nome de um guitarrista aqui. Que eu tenho certeza, entendeu, que vocês vão se amarrar no som dele. Eu tô com ele em mente pra gente poder fazer essa jam, tá? Israel. Vocês conhecem o Israel Rodrigues? O cara é sensacional. Ele grava os vídeos, né, de música de desenhos e games, né? Acho que o que ficou mais famoso, se eu não me engano, no canal dele foi o vídeo do Top Gear, né? Ele gravou do Top Gear. Vários lances legais. Mas, o Nando Moura, inclusive, já falou, já citou ele em um vídeo dele, né? O Nando Moura, pra quem não conhece o Nando Moura, é um dos guitarristas e youtubers mais famosos aqui do Brasil, né? E mais polêmicos também, né? O grande Nando Moura. Um abraço pro Nando Moura. Gosto muito do trabalho dele. Admiro demais. Sou fã, tá? Galera, o que que vocês acham de eu chamar o Israel? O que que vocês acham? Vou ver aqui agora. Ó, a galera tá falando aí, ó. Gente, eu vou chamar o Israel pra poder participar dessa dia com a gente, hein? Ó, a galera tá pedindo pra chamar aí, ó. Gustavo Guerra, Julinha Fran. Ó, chama o Israel. O Zé, o filho, o Israel. Vou chamar o Israel, galera. A galera aqui tá pedindo pra chamar o Israel, hein? Ó, vou chamar ele, então. Então, eu vou chamar ele. Eu vou chamar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos chamar o Israel pra poder participar da Diana? Vamos chamar? Vamos lá. Vou dar uma ligada pra ele agora. Vamos ver se vai rolar. Caramba, cara. Que loucura, bicho. Caraca, cara. Que coisa louca, mano. Vamos ligar. Vamos ligar pra ele. Pra ver o que que vai rolar. Ó. Tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. Bicho. Eu tô numa live aqui, cara. E eu quero te convidar pra uma jam, velho. Cara, eu tava no ao vivo aqui, eu tava fazendo ao vivo e o Juninho Nakagawa me ligou pra poder participar de uma jam. Aí, eu pedi pra ele e ele tava ao vivo também, na mesma hora que eu tava fazendo a live. Bicho, é o seguinte, cara. Cara, a gente tá ao vivo aqui, cara. A gente tá ao vivo aqui pra mais de 200 pessoas e a galera tá querendo que chame você, cara. Já citei teu nome aqui. O que que você acha? Você topa? Olha aí, galera. Que isso. Tô com moral, então. Eu caí pra dentro aí. Não sei se eu vou conseguir manjar desses estivais, sei oi, mas vambora. Então, você topa participar da jam com a gente? E o mais, cara. Com certeza, sim. Pô, beleza então, meu mano. Cara, pra mim vai ser uma honra. Eu vou ligar pro Nakagawa agora pra poder falar que você tá na jam, tá? E a gente se fala depois, beleza? Então, é isso aí, galera. Israel, deu uma pesquisada aí agora. O cara é fera. Se inscreva no canal dele. O cara é sensacional. E em breve vai ter uma jam entre a gente aí. Eu, Israel e Juninho Nakagawa. Fiquem ligados, hein? Tamo junto, mano. Abraço. Caraca, e mais um porradinho. Que top, bicho. Tô nem acreditando, cara. Essa loja aqui tá mais que especial, tá ligado? E mais um porradinho. Tem que ligar pro Nakagawa, cara Agora que eu me lembrei Vamos ligar pro Nakagawa, galera Pra gente poder falar pra ele que o Israel topou Vamos lá Ó 100% Eu era só quem tá me ligando aqui de novo, galera Eu acho que o Patrick já resolveu lá o esquema, hein Vamos ver Fala, mano Daí, ó Ah, moleque Bicho Seguinte Mano, o Israel topou a jam, velho Topou a jam, mano Israel Rodrigues? Ele topou, cara Topou, velho Sério mesmo, bicho Que legal Topou, topou Show de bola, cara Galera, então Você não tem razão do que que tá acontecendo aqui, bicho Vai ser Patrick Souza Eu, né, que sou o maior fraquinho da turma, é óbvio Ah, para, toca muito, bicho E Israel Rodrigues, bicho Que eu sou fanzaço Não sei se vocês conhecem o canal do Israel O cara tem um trabalho muito bacana Ele faz vídeos tocando músicas de séries Olha aí, ó Até o próprio Lando Moura, né Que vocês estão falando bastante ainda lá O próprio Lando Moura falou dele, né Já vi vídeo falando sobre ele E, bicho, vai ser uma coisa demais, hein Patrick, vai ser da hora, hein Bicho, vai ser massa, cara Eu tô animadão, velho Bicho, primeiramente Obrigado pelo convite Tá, vai ser uma honra E... Cara, tu tá ao vivo aí, não tá, bicho? Você tá ao vivo Tô ao vivo, tô ao vivo aqui, mano Eu tô ao vivo aqui Tá ao vivo também? Mas é o seguinte Eu vou entrar na live aí Pra poder falar com a galera Que eu tô bem adendo Demorou, demorou Entra aqui na live, ó A galera já tá te vendo Patrick vai entrar aqui na live, galera Nos comentários aí, ó Ó, ó, doidão Tira em print, velho Tira print aí, velho Patrick vai entrar Esse negócio aqui, velho É da hora, velho Da hora demais Deixa eu lá, ó Olha aí E é isso aí O Patrick, a minha namorada Tá falando que ela curte muito O teu trabalho, mano Oxe, cara Poxa, obrigado pelo carinho, mano Pô, vocês são demais, cara Isso aí Eu também, mano Sou fãzão do teu trabalho Você é um cara 100%, mano E a galera tá falando, bicho Ó, o Juninho vai fazer uma jump O Steve Vai agora, cara Oxe Juninho, Juninho afirma fazer uma jump O Steve Vai Vou realizar meu sonho de infância, bicho Tocar com o Steve Vai Mano, eu vou Eu vou entrar na tua live agora Demorou, mano Entra aí Entra aqui Eu vou ver se eu entro na tua também, mano Tamo junto Cavalo É nóis, mano Valeu, mano É nóis Gente, vamos entrar na live lá do Juninho Cara, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, cara Meu É muito louco Essa live tá muito especial, cara Mano Tô muito feliz, cara Poxa, eu não sabia que ia rolar isso, mano Galera Vocês não tem noção do que tá acontecendo aqui, velho Mano Que da hora, bicho Que da hora, cara O Patrick falou que vai entrar na live nossa aí Deixa eu entrar na live dele também Pra ver o que tá rolando lá na live dele, velho Cara, vamos entrar na live lá do Juninho Vamos entrar na live do Juninho Então vocês vão participar da live comigo, hein Vamos entrar junto na live do Juninho Vamos lá Ó, eu vou colocar aqui, ó Aí vocês vão ver melhor a live lá do Juninho Beleza? Vamos ver aqui Ó Vamos escrever aqui Ele falou que tá ao vivo ainda, né Ó, eu tô ao vivo aqui, ó Caramba, 200 pessoas Gente, muito obrigado Pelo carinho Olha lá, olha, ele tá aqui Maravilha aqui, ó Na live dele Deixa eu entrar na live dele também Dá uma comentada lá Galera, vai ser muito louco, velho Isso vai ser muito louco Cara, exatamente Tá acontecendo uma loucura É uma loucura, cara Meu Deus do céu, mano Que louco Primeira mão É, deixa eu mandar aqui, ó Mensagem, salve aqui pro Padre Show de bola Show de bola Olha só, o Patrick tá entrando Mano O que esse Patrick tá fazendo, bicho? Ó, vamos escrever aqui Juninho Na Olha lá Ele tá ao vivo, olha lá Olha caramba, ele lá, ó E aí, mano Que louco, mano Olha aí, cara Ó, Patrick, olha a live do cara, mano Na live do cara tá minha live Mano, que bagunça, velho Que virou Olha só Olha só Que loucura, cara Que loucura, mano Cara, tá ao vivo, velho É isso aí, mano Olha só Que que é isso, velho Olha só Patrick Patrick Souza, mano Vai ser muito louco, velho Cara, eu tô muito feliz com essa jam, cara Eu também, bicho Tô muito feliz Vai ser muito da hora Pra mim vai ser uma honra tocar com você, mano Vai ser uma honra mesmo Nossa, eu tô muito louco essa jam Exatamente Agora imagina, ó Essas duas figurinhas aqui, ó Eu e o Patrick Mais o Israel Rodrigues Mano, isso aqui vai ser loucura, cara Vai ser loucura, bicho Vai ser loucura, bicho Que loucura Que da hora, cara Que da hora A live, pelo jeito, tá com um pequeno delay aqui Mas, cara Foi de bola Foi de bola Foi de bola Patrick Souza Vou pegar um vídeo aqui Vou pegar um vídeo do Israel Pra galera se sacar Isso, mano Sacar de quem é que a gente tá falando Isso mesmo Pega o vídeo dele e mostra aí pra nós Galera, vou colocar um vídeo agora do Israel também Pra vocês sacarem de quem é que a gente tá falando Isso, sacar de quem é que a gente tá falando Isso mesmo Pega o vídeo dele e mostra aí pra nós Israel O cara é sinistro, galera Ó, o cara é muito top Ó, se liga aí, mano Se liga aí, só Olha aí, galera Ó, o cara é sinistro O cara o grande Ah, o cara é só Ó, o cara Ó Vão lá, aí Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Toca demais, mano Toca demais Israel Rodrigues toca demais, mano Agora imagina, galera Imagina o que que não vai ser, bicho Essa nossa J, mano Mano, vai ser muito massa, cara Vai ser muito massa Moleque Gente, o cara é sinistro, cara Cara, muito massa, gente Muito massa Galera, vai ser demais, velho Vai ser muito louco essa jam, vai ser muito louco, cara Um salve aí, Israel Tamo junto, mano Vai ser um prazer também fazer um som com você Isso aí Cara, vai ser muito top Vai ser muito top, cara Vai ser muito top, cara Vai propor aí, sei lá, alguma jam Algumas coisas diferentes aqui pro canal E, velho, não mata Eu lembro pro Patrick que o cara tá em live Mano, vai ser top Galera, vai ser uma honra imensa Vai ser top Vai ser top Então é isso aí, galerinha Gente, eu tô muito animado pra essa jam Tem que ser no ter noção Porque eu gosto muito do trabalho do Juninho e do Israel Com certeza eles são uma grande referência no Brasil hoje como guitarrista E, cara, vai ser muito irado isso, cara Muito louco Eu não esperava mesmo disso acontecer E é isso aí, galera E também é muito bom, sabe Tá rolando esse tipo de coisa Jam Esse contato entre os músicos Pra tirar essa ideia da galera De que música é competição Galera, música é pra você poder compartilhar Pra você poder interagir Mas vale interagir do que sobressair, sabe Então música é isso É divertimento É você curtir o momento, sabe Você poder compartilhar Aquilo que você aprendeu durante anos Com o seu instrumento Então é isso aí, galera Música não é competição Música é arte E a arte é pra ser compartilhada E não competida Beleza, galerinha? Deus abençoe vocês Estou muito ansioso pra essa jam E a gente vai fazer de tudo Pra postar o mais rápido pra vocês Tá bom? Um abração E agora eu vou deixar aqui Um pedaço do vídeo Do Juninho Nakagawa E do Israel Rodrigues Pra vocês saberem mais ou menos Como é que é o trabalho deles Caso você não conheça Beleza, galera? Tamo junto Deixe seu like nesse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Eu tenho certeza que você vai se amarrar Nos conteúdos que vão ser postados aqui Em breve Tá bom, galera? Tamo junto É nóis Valeu! Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.